Fala galera, aqui é o Nog, eu sou o cantor do PED e do Soundtrackers e tô aqui no Vitrola Verde. Eu vim aqui pra falar do meu álbum O Som e a Cura, que o PED lançou recentemente, agora no final de junho. E aí Nog, tudo bem? Como é que cê tá rapaz? E aí Cezinha, tudo bem? Pô, muito bom ter você aqui no canal e poder falar desse disco fantástico que eu recebi em mãos de vocês do PED e adorei, não paro de ouvir e tava faltando um som desse com essa pegada hard rock pesada pra nossa música, né? É uma puta honra participar e saber que você gostou do disco. Como é que foi a formação da banda? Tudo começou numa gig que o Klein acabou fazendo uma ponta de guitarra pro Soundtrackers, num evento que a gente fez fora de São Paulo. E o Amaury, o guitarrista, não pôde ir e a única pessoa disponível naquele momento era o Klein. E o Rodrigo chamou e convidou o Klein pra ir tocar e a gente ficou amigo, eventualmente, mas a gente só foi se topar de novo um ano praticamente depois dessa gig, quando ele foi no meu estúdio fazer umas produções de vídeo, enfim. Nessa época, a gente, ele já tava, enfim, alçando altos voos com o traje, só que ele falou assim, pô cara, eu tava super afim de fazer um som próprio, novo, enfim, você topa? E eu, na época, eu tava falando, nossa cara, isso é uma baita honra. E aí a gente, e uma coisa que ele tinha falado foi, mas eu quero tocar com gente que eu não conheço. Então, eventualmente, eu acabei chamando de um lado o Tiago Biazzoli, o baterista, que depois veio o Will, e com isso ele trouxe o Simão, que também já tocou com o Dr. Sim, o Bavini. E, por outro lado, eu já conheci o Pete, que já trabalhava comigo, já tava no estúdio comigo, né, fazendo as produções que ele normalmente faz, e a gente trabalhando juntos no estúdio. E a gente acabou se juntando e virou o pé de como ele tá hoje. Vem, o mundo adora vir bater de frente, mas já não importa se alguém te ferrou, deixe pra trás todo o ranger dos dentes. E a gravação do disco, cara, como é que foi esse processo? A gravina propriamente dita foi um mix de coisas que a gente foi trazendo ao longo da bagagem. Em muitas das músicas, o Klein trouxe riffs diferentes, e, eventualmente, o Simão trouxe música, o Tiago trouxe música, eu trouxe música, e, aos poucos, a gente foi fazendo as letras em cima das músicas, do que ainda não tinha letra, né? A gente gravou as músicas, parte de bateria, violões, vozes, em dois estúdios, praticamente todas as baterias foram no Green Man, os violões também. Parte das vozes foi lá no Green Man e também foi no Electric Mars, que é muito curioso, a gente, o Green Man fica numa ponta da Paulista, o Electric Mars fica na outra ponta, ali na Consolação. A gente está no Paraíso, eles estão na Consolação. O Klein e o Instrumental, de certa forma, o Will, baixista, e o Simão, tecladista, foram na casa do Klein e gravaram tudo no computador dele. Uma coisa até que a gente já falou antes, quando você visitou o estúdio, num tempo atrás, a gente criou um estúdio de produção, de fato. A gente quer ver as pessoas que têm vontade de produzir mais e melhor, se têm uma possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Então, pra mim, o estúdio, o equivalente ao estúdio é o Abbey Road, é a Motown, os Stacks, de uma maneira que as pessoas possam chegar aqui e falar o seguinte, eu quero fazer um puta disco, eu quero fazer uma coisa como se faz antigamente, eu quero viver aquele sonho de compor sem ter que me preocupar com o horário. E isso é uma coisa que eu quero pro Green Man, que eu quero que as pessoas tenham essa liberdade, essa vontade de fazer. Então, e a gente está querendo ou não, de certa forma, conseguindo criar uma tremenda de uma vibe legal. E isso é o que mais está sendo lindo ver no estúdio. E a participação brilhante do Carline, tocando lap steel em Eu Sou o Cara, conta um pouquinho disso, porque ficou espetacular. E na hora dá pra reconhecer o Carline tocando, né? As coisas mais bacanas foi o fato do Klein ter convidado ele pra participar. A gravação do Carline, acho que foi, pra mim, foi memorável, como foi o solo dele em Ovelha Negra, lá em 70, 75, mais ou menos, na música que eles compuseram com a Rita, com a Rita Lee. E essa música, pra mim, hoje, o Eu Sou o Cara, o fato dele ter colocado esse lap steel cremoso, cara, foi a coisa mais incrível do mundo. Ele conseguiu traduzir a sensação da música nesse solo. E a gente não podia deixar de aclamá-lo no nosso videoclipe que a gente lançou recentemente lá no Danilo Gentili. Foi muito legal ele ter participado. Ele é um ícone, ele é o ícone do rock, né? Ele é o nosso very own Keith Richards. Inclusive, no show de lançamento do nosso disco, Sonho e a Cura, que a gente fez lá no Teatro J. Safra, ele participou fazendo solo, igualzinho, ao vivo, bonitinho ali, sentadinho, quebrando tudo. E no final da música, a gente falou pra ele, ele falou, cara, por favor, levanta, porque você é o cara. E o teatro inteiro, lotadaço, aplaudiu ele, ovacionou ele como ele merece, porque ele é o Guitar Hero do Brasil. E isso foi muito legal. Foi muito bonito, ele se emocionou pra caramba, chorou com a gente, foi muito legal. Da música Eu Sou o Cara, quem é esse cara? Essa música foi escrita há praticamente 20 anos, e ela ficou encruada, num caderninho, por muito tempo. Quando recentemente a gente começou a compor as músicas do disco, eu levei isso pro pad. Quando a gente pensou no cara, o cara é basicamente toda pessoa que se esforça pra caramba, que, sabe, com a cabeça no lugar, sabe, se esforça pra fazer o mundo ser melhor, de uma maneira bacana. Como é que vocês chegaram nesse consenso de falar da polícia, dos bombeiros, dos nossos heróis aí, né? Fala um pouquinho até do videoclipe, né? Sensacional essa ideia de vocês. A gente resolveu homenagear tanto os bombeiros, os policiais militares em geral, que são da mesma corporação, porque eles salvam vidas arriscando a própria vida. A gente sabe que isso é uma coisa que é muito difícil, não é todo mundo que é capaz de fazer isso. E a gente sabe que ninguém faz isso pelo dinheiro, porque a gente sabe que os caras são muito mal valorizados. Tanto na parte financeira, que é uma questão de governo, quanto na parte de imagem. Todo mundo coloca a polícia como sendo as pessoas ruins, os bad guys da situação, e a gente sabe que isso tá longe de ser verdade. Pessoa ruim, gente ruim, tem tudo quanto é lugar. Pode ser músico, pode ser policial, pode ser advogado, pode ser médico, pode ser empresário, pode ser político. Mas a gente sabe que tem muita gente boa em todos esses lugares. Só que assim, os bombeiros e os policiais que fazem, que mantêm a vida, que protegem, que seguram a onda, eles não são tão valorizados quanto eles deveriam ser. E no caso do videoclipe, a gente resolveu tematizar justamente as pessoas que salvam vidas de uma maneira profissional. A criancinha ali, daqui a pouco a criança, começou a desfalecer nos meus braços. Eu falei, meu Deus, eu peguei essa criança com vida e vou entregar a cômula lá fora. Aí eu ajoelhei no chão, tirei meu capacete, tirei minha máscara e coloquei na criança, esperando o meu parceiro voltar. Foi um minuto e meio mais longo da minha vida. Eles são humanos também, tem gente que teve câncer e tá aí na batalha, seja como for. Na faixa Estranho Mundo Novo, vocês escreveram um verso assim. Nesse mundo, povo insano não respeita e admite, enquanto o circo pega fogo, se encosta e só assiste. E isso é, na verdade, o reflexo do Brasil atual, né? Ou de sempre? Como é que vocês encaram essa letra, essa verdade que vocês escreveram? Nesse mundo, povo insano não respeita e admite, enquanto o circo pega fogo, se encosta e só assiste. Esse atual já tá acontecendo há seus 20, 30 anos. A diferença é que a tecnologia faz com que a gente acabe cada vez mais se encostando, não na parte prática das causas, mas sim no fato da gente só brigar e discutir atrás de um computador, atrás de um teclado. O Estranho Mundo Novo é isso. A gente se encosta e só assiste o que tá acontecendo e muitas vezes tem medo ou preguiça de pôr a mão na massa. A gente sabe que o culto à personalidade e à imagem, por causa da tecnologia, tem sido cada vez mais o que acontece no dia a dia. Só que eu acho que a importância, a palavra-chave do videoclipe é a questão da responsabilização, ou autorresponsabilidade, que não é uma coisa que já começou ou que vai começar ainda. É uma manutenção que a gente tem que fazer e, como em todo e qualquer lugar, precisa para as coisas funcionarem direito. As coisas que mais me pegam nessa coisa, na letra do Estranho Mundo Novo, é um trecho que a gente fala que queria tanto acreditar que não somos esse vírus, mas a gente não se toca e na burrice ainda insiste. Queria tanto acreditar que uma cura já existe, a atitude é violenta e a gente só recrimeu. O lance das letras é uma coisa muito curiosa, porque assim, normalmente a gente já traz, assim, as pessoas trazem letras prontas e fazem a música em cima das letras. Eu fui compondo as letras em cima das melodias. Tudo que as músicas me lembravam, eu ia escrevendo. Por exemplo, O Novo Amanhã me lembrava muito Van Halen, e aí eu me espelhei na Dreams, do Van Halen, na época do Samy Haga. É uma música que dá vontade de pular de paraquedas. Esse é o Amor, é uma música que tinha muita cara de amor. Journey, de Toto, uma sonoridade muito legal e muito viva, um rock vivo. Não é aquela coisa dark do metal que me comove, como me comovem essas bandas dos anos 80, que são como Van Halen, como Toto, como Journey, como Tears for Fears, Xtreme, Living Color. Eu acho que tem esse lado que eu não estava tão acostumado a lembrar dos dias de hoje, de músicas e bandas que fazem esse tipo de som. Sem Destino me lembrava muito Billy Idol com The Police, numa atuada assim muito rápida. E aquele interlúdio ali no meio, The Police, que aparece. Para acordar para a vida ou, tipo, prestar atenção no que está acontecendo. Então, por isso, a música tem um ar de velozes e furiosos, com depressão. Explica para a gente como é que foi a escolha do nome da banda. O que é PED? Eu até sei, mas conta um pouquinho. O PED é uma história que hoje tem um significado maior do que eu pude imaginar. Quando a gente começou o papo, eu e o Klein, lá atrás de fazer uma banda, e aí a gente ficou pensando, porra, eu queria tocar as músicas do Chicken Foot, que é aquele super grupo formado pelo Sammy Hager, Sammy Hager, que foi Van Halen, foi Mount Rose, junto com o Michael Anthony no Chicken Foot, e o Chad Smith, batera do Red Hot Chili Peppers, e o Joe Satriani, que todo mundo sabe, um dos maiores guitarristas do mundo. O Chicken Foot é, basicamente, para a gente, uma banda de rock como a gente, que é um bando de, entre aspas, velhos, que gostam de rock and roll, e o Pé de Galinha, como a tradução literal do nome da banda dos caras, é isso, a gente é praticamente um bando de velhinho, roqueiro, cheio de Pé de Galinha, fazendo o que a gente mais gosta, basicamente, rock and roll. O que eu acho legal da história do Pé de Galinha, que depois eu fui dar uma estudada, por que os caras chamam o Chicken Foot, e qual que é o significado do símbolo do Pé de Galinha? Ele é baseado na linguagem das bandeiras, da linguagem internacional de bandeiras, aquela que o pessoal usa para navio, para avião, enfim. E, basicamente, é uma sobreposição de duas letras, a letra N e a letra D, que significa Nuclear Disarmament. É por isso que ele é o símbolo da paz. É o desarmamento nuclear, que lá atrás, nos anos 60, os caras começaram a fazer, como uma iniciativa para que o mundo deixasse de lado as grandes armas que pudessem destruí-lo. A gente tem vários hastes dessas, vários tridentes, indo um para cada lado, praticamente, somos em seis, então, é por isso que são seis hastes. Esse é o símbolo do nosso logotipo, que também lembra o Red Hot Chili Peppers, que também lembra o Chicken Foot, mas é a sua intenção. Em tempos tão ruins, você só quer fugir, quer abraçar o sol, pra algum calor sentir. E você também tem outra banda, que é o Soundtrackers, né? Junto com o Rodrigo Rodrigues, guitarrista, que vocês fazem tributos às trilhas sonoras, dos filmes. Tá dando pra conciliar aí, o Soundtrackers com o pé de suas produções? Acho que ser brasileiro, por natureza, é ser um malabarista, em que o cara tem que fazer, jogar dezenas de coisas pra cima, e se virar como pode, sem deixar a peteca cair no chão. Então, no caso, como cantor, produtor, enfim, manager, backstage, dono de estúdio, não só como cantor do pé de do Soundtrackers, a gente tem que aprender a conciliar como pode. Eu canto em bandas diferentes, porque no Brasil, hoje em dia, é difícil você, uma andorinha só, fazer verão. Mas a intenção é essa. O pé de é uma... é basicamente o som e a cura, como diz o nome do disco, pra mim. Porque a gente pode fazer o que a gente bem entende, em termos de produção, e a gente pode fazer o que a gente bem quiser, dentro do time, em que concilia o gosto de todo mundo, de uma maneira que todo mundo acredite, nesse negócio. Mas, cara, é muito difícil levar várias bandas diferentes, e projetos diferentes, como a gente pode, como a gente consegue. E eu queria poder fazer mais coisas. Mas tentando, cara, estamos levando como pode, e isso é muito legal. Legal, Nog, Obrigado. A gente se vê por aí, sucesso sempre. Cezinho, eu queria te agradecer por essa oportunidade incrível, por tudo que você faz, porque você é um dos maiores propagadores de coisas legais, de rock and roll, do Brasil e, que saia do mundo. Mas acho que aqui no Brasil, você é um dos caras mais fodas, nesse aspecto. Essa é a primeira coisa. Segundo, uma puta oportunidade, te conhecer, saber o tanto de coisa que você faz, como produtor, como jornalista, como entusiasta, um dos grandes caras que sabem a respeito de tudo da cultura musical e do rock and roll brasileiro. Então, assim, é uma puta honra participar disso, de saber que você gostou do disco, das coisas que você trouxe, de tudo que você está fazendo pela gente. Então, assim, é uma baita honra estar aqui fazendo esse lance com você. Adorei falar com você também e abraço para todos aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vitrola Verde na área. Vamos que vamos. Pede que eu vou. Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Tchau Legenda por Sônia Ruberti